Jornal Agora é Sério, fungando no cangote da notícia. Estamos aqui com a Kelly, engenheira da prefeitura, que vai contar pra gente um pouquinho sobre essa obra que vai ser realizada aqui na rua do cemitério e também na rua do hospital. Kelly, a partir de quando que começa? Bom dia, gente. Primeiramente, vamos dar início pela Rua da Saudade, posteriormente a José Antônio Nunes. Diferentemente da obra que está sendo executada na vereador João Aquino e na Jorge Victor, aqui a gente vai ter um reforço de subileito, um trabalho todo estrutural pra depois vir com a parte de recapiamento. Então era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, engenheira. O que vai ser colocado aqui? Asfalto? Sim, sim. É como a gente viu ali na rua Vereador João Aquino. Exatamente. Tanto aqui na Rua da Saudade quanto na José Antônio Nunes. Ali no hospital é bloquete, né? Hoje, né? Sim, vai ser feito essa retirada de bloquete, também trabalhar no subileito com a parte estrutural e posteriormente vir com o asfalto. Kelly, ali na data está dizendo que termina em agosto. Você acha que termina antes essa obra? Se o tempo ajudar, eu quero terminar essa obra por um mês e meio. Mas assim, a gente não promete porque tem empecilhos que podem ocorrer. Mas se tudo transcorrer como aconteceu na Jorge Víctor e na Vereador, eu quero entregar pra população o mais rápido possível. Tranquilo, engenheira. Muito obrigado pelas informações. Bom dia. Bom dia.